Música Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, toda a sua casa, toda a sua família. Nós estamos retornando hoje para dar em sequência a série de estudos bíblicos desta semana. Começamos na segunda-feira, vamos terminar amanhã, sexta-feira, mais um bloco da série de estudos bíblicos falando sobre as doutrinas básicas da fé cristã evangélica, aquilo que diz a Bíblia, a Palavra do Senhor, o nosso Deus. Quais são os ensinamentos básicos que você precisa conhecer sobre Deus, sobre Jesus, o Espírito Santo, o céu, o inferno, o homem, o pecado, a santidade, a ressurreição, a eleição. São temas básicos, importantíssimos. Você não precisa saber de tudo que está na Bíblia de capa a capa, decorar tudo, saber de todos os textos, todas as histórias, mas existem alguns ensinos, algumas doutrinas básicas que precisamos saber, que precisamos compreender, que precisamos entender, porque isso faz muita diferença na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o mundo de modo geral. Isso interfere na nossa fé, na nossa confiança, na nossa esperança. Então, é importante nós conhecermos. E hoje, depois de nós já termos falado sobre tantos temas esta semana, nós começamos na segunda-feira, quando falamos sobre a ressurreição, na segunda ressurreição, na terça-feira falamos sobre a eleição, ontem nós falamos sobre justificação, ontem quarta-feira, e hoje nós vamos falar sobre a doutrina bíblica da adoção. O que é isso, pastor? O que a Bíblia, a Palavra de Deus, as Escrituras estão dizendo a nós sobre essa doutrina, sobre esse ensino que é da adoção? Bom, esta é a verdade bíblica que diz que nós somos filhos de Deus, que nós fomos adornados e que agora nós estamos também fazendo parte, em Cristo Jesus, da família de Deus. Mas veja, é muito importante que você compreenda o seguinte, Deus tem apenas um único filho, é o filho unigênito, que é Jesus Cristo, de Nazaré, o Messias, um Senhor, um Salvador. Nós, nós, quando tomamos uma decisão de seguir a Cristo, quando recebemos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, nós somos adotados, então somos filhos por adoção, e essa adoção inclui o nosso nome, juntamente com os demais nomes que estão inscritos na família de Deus. passamos a ser o povo do Senhor, assim como no Antigo Testamento havia o Deus de Israel, os descendentes de Abraão, etc. Agora, a partir de Jesus, a partir do Novo Testamento, o Israel, o Espírito Santo de Deus, é a igreja, os salvos, e isso é possível, entre outras, porque nós somos adotados. Então, depois do privilégio da justificação que nós vimos no escuro de ontem, nós também temos esse privilégio da salvação, que chamamos de adoção. Deus nos torna filhos e membros da sua família eterna, um ato divino, soberano e poderoso. Quando nós tomamos a decisão de servir a Cristo, nós somos abençoados com a vida eterna. Quando nós somos alcançados pela salvação de Jesus, isso faz toda a diferença na nossa vida, e há muitos privilégios, muitas bênçãos. nós, embora, enquanto ainda estamos aqui no mundo também, como homens de Deus, mulheres de Deus, nós temos muitas dificuldades, somos perseguidos, temos muitas dúvidas, mas há muitas bênçãos cometidas a nós, de capa a capa, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. E esta é uma promessa, é um privilégio, a honra enorme, em Cristo, através de Jesus, nós sermos abençoados, e então agora somos filhos de Deus. Em Cristo, nós somos abençoados, e por adoção, nos tornamos filhos de Deus. Isso também significa que, antes de ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus, você era apenas uma criatura, uma criação. Deus criou tudo. Deus criou todo o universo, todo o ser, inclusive, cada ser humano, Deus criou. Então, aquela velha história, aquele antigo paradigma, da nossa cultura, que diz, todos são filhos de Deus, não é verdade. Há um equívoco, merecia aqui, porque apenas são, filhos de Deus, aqueles que estão, em Jesus Cristo, o único, o onigênito, filho de Deus, para o Criador. Filhos adotados, e herdeiros, porque em Romanos 8, de 14 a 18, diz exatamente isso, vocês não receberam o Espírito, que o escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito, que os adota como filhos, vejam só a expressão, utilizada aqui, pelo apóstolo Paulo, quando escreve, aos homens, os adota como filhos, por meio do qual, clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito, testemunha ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se de fato, participamos dos seus sofrimentos, para que também, participemos da sua glória. Considero, que, os nossos sofrimentos atuais, não podem ser preparados, com a glória, que em nós, será revelada. E, eu quero terminar, nesta noite, dizendo algo muito importante. Sim, já somos filhos de Deus, mas, ainda aguardamos a plenitude, quando Cristo voltar, então, nós receberemos, todas as bênçãos, estupeis, em completude. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, alguém pode pensar assim, ah, eu sou filho de Deus, eu sou santo, eu sou perfeito, e etc, etc, etc. Não pense dessa maneira, seja, sábio para compreender esta palavra. Somos filhos de Deus e Cristo, mas, ainda somos humanos, ainda somos pecadores, ainda estamos neste mundo, e, ainda lidamos com todos os problemas do pecado, mas, quando Jesus voltar, então, nós seremos plenos, completos, vamos herdar, juntamente com Cristo, todas as promessas, do Senhor, o nosso Deus, para cada um de nós. Muito obrigado, pela sua participação conosco, hoje, nesta série de estudos, amanhã, sexta-feira, a última série, deste bloco, da semana, começando segunda-feira, vamos terminar amanhã, sexta-feira, convido você, para estar conosco, e participar conosco, será uma bênção, que vai contribuir, para o seu crescimento, para o seu fortalecimento, espiritual. Um grande abraço, até amanhã, Deus abençoe você, e toda a sua família.